E aí pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para mais uma dica de Django e eu vou dividir este vídeo em três partes onde na primeira parte eu vou falar sobre como subscrever os templates do Django Admin e nesse caso aqui eu vou colocar um botão a mais na minha página que é a lista de itens. O nosso projeto está em github.com.br rg3915.br dicas de Django e eu queria pedir um favor para vocês para vocês clicarem aqui na estrelinha do projeto porque aí ele ganha mais visibilidade e mais pessoas também conseguem aprender e compartilhar este conteúdo. Bom, se vocês repararem neste link aqui vocês vão ver que nós temos todas as páginas do admin o template todas as opções aqui e aí se você reparar aqui a gente tem o changelist isso aqui é o changelist e uma coisa importante aqui para eu poder colocar esse botão que eu tinha mencionado aqui a gente vai mexer apenas em uma parte específica do nosso template então você tem que tomar muito cuidado na hora de mexer com isso daqui porque senão você pode acabar estragando e ele não vai funcionar. Tem uma parte aqui que se chama Object Tools isso aqui Object Tools na verdade é esse aqui Object Tools Items ou Items que é exatamente esse trecho aqui então a gente vai mexer nessa parte aqui certo? isso aqui é o arquivo changelist e para isso a gente precisa fazer o seguinte se você reparar aqui nós temos o projeto My Project a App Core aí dentro temos a pasta Templates aí a gente vai ter que criar uma subpasta chamada Admin onde dentro dela eu vou ter mais uma subpasta chamada Core que a partir daí eu posso ter o changelist que ele serve para todos os models da App Core só que se eu quiser um changelist específico para um model em específico no caso para o model article então eu crio mais uma subpasta e coloco ele aqui dentro então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte mkdir myproject core templates admin barra core barra vou colocar um traço p aqui na frente porque senão ele não vai deixar criar as subpastas article então agora nós temos essas subpastas aqui cadê aqui ó admin core article e aí tem o changelist aqui bom então aqui nós vamos editar o arquivo myproject core templates admin core changelist .html onde a gente vai escrever extend admin changelist .html a gente vai herdar dele e vamos sobrescrever apenas o bloco objects tools itens e aí escreve bloco super e depois li a com href onde vamos colocar uma nova um novo endpoint botão da app daí novo botão fecha o a fecha o li e fecha o end block se você olhar aqui ó vou fazer aí python manage.py run server a gente vai ver aqui ó na que aqui no article ó ele já adicionou o botão do artigo só que esse botão ele aparece tanto no article quanto em categorias que na verdade é o bom daí se você olhar aqui em categorias você vai ver que ele adicionou aqui o novo botão bom se eu vier agora e editar o arquivo my project core templates admin core article changelist e escrever praticamente o mesmo conteúdo que é o extend admin changelist block 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 object tools itens block super li colocando um a com href botão artigo então botão do artigo fecha fecha o a fecha o li e fecha o end block a gente vai ter o seguinte aqui ó este botão aqui ele apareceria nos dois modos porque ele pega a app inteira só que aqui no no artigos ele ficou aquele botão diferente que é o botão do artigo o botão específico do artigo ou seja lembrando que a gente está montando essa estrutura aqui ó então eu mexi neste arquivo aqui que é da app core e neste arquivo que é do artigo em específico uma coisa importante que a gente tem que fazer daqui também é mexer no arquivo settings.py base.dir underline.dir e os.path .join base.dir e templates para ele poder reconhecer os arquivos que estão lá no admin além disso eu preciso fazer o seguinte eu vou editar o arquivo admin.py e vou escrever aqui def.get.urls.self urls igual a super.get.urls my.urls path e aí eu vou colocar aquele link que eu tinha colocado lá que era o botão do artigo botão artigo e self.adminsite.admin.view self minha função e cacheable igual a true daí eu coloco aqui return my.urls mais urls e agora vamos escrever a função que se chama minha função self.request aí eu vou colocar um print aqui ao clicar no botão ele faz alguma coisa message admin message add message request messages.info e ação realizada com sucesso daí a gente faz o return redirect para admin core underline article underline changelist eu vou fazer o mesmo para a classe category então eu vou copiar essas linhas aqui vou ter que arrumar algumas coisas aqui botão da app ao clicar faz alguma coisa em category e aqui eu vou ter que apagar algumas coisas que ficou misturado aqui daí faltou escrever message ação realizada com sucesso e return redirect admin core category changelist bom feito isso eu tenho o seguinte aqui vou até deixar ele do lado aqui assim que quando eu clicar no botão do artigo ele aparece aqui ao clicar no botão faz alguma coisa ação realizada com sucesso isso foi do artigo e da categoria a mesma coisa novo botão ao clicar no botão faz alguma coisa em category ação realizada com sucesso então nós vimos aqui como fazer um override sobre escrever o template no caso no caso eu subscrevi esse template adicionando apenas esse botão aqui certo e no próximo vídeo a gente vai ver a segunda parte sobre como subscrever a tela de login do admin até a próxima e no próximo vídeo Obrigado.